Você quer ganhar quanto? Conta aí para nós. Nesse mundo, nesse mundo não, no Brasil, as pessoas têm vergonha de falar sobre o dinheiro. No Brasil, as pessoas têm vergonha de falar quanto ganha. Você tem vergonha de falar quanto ganha ou vergonha de falar quanto você quer ganhar? É igual aqueles adolescentes que têm medo e vergonha de falar Esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe. Deixa eu ver se tem água aqui, porque eu fiquei roubada. Tem uma água sobrando aqui. Tem uma água sobrando aqui. Vita mil, ó. Cara, os curivates, bom dia. Então, eu estava percebendo isso no Brasil. Eu percebi também que em Portugal também as pessoas têm essa questão. Tem vergonha de falar quanto ganha e vergonha de falar quanto deseja ganhar. É. Eu tenho uma pergunta que eu não faço aqui numa live dessa, que não seja para... E eu tenho uma pergunta quanto ganha de falar.